O que você mais sente, falta no antigo Team 7. Oh Ender, olhe só pra você, nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Respeito a opinião e o chique de todos os fãs de Naruto, pessoa, prefiro Kakashi Sakura, eu. Isso me traz boas lembranças. E ai como o Shihasaki estava, forte muito forte, ele matou o Itachi, ele matou o Itachi, que é Kaká, não Kaká. Você percebe que tá ferrado, quando ela te manda um áudio e você fica assim. Genin, Jounin. Shigeki, meu final nem é tão ruim, o de vocês é pior. Naruto Shippuden, ninguém gostou do seu final, alguns gostaram do meu. Bleach, meu final não é tão ruim. Runter, Runter, One Piece, vocês tem final? Cada vez que um Naruto fala da Tebaio, eu coloco um real no balde, comecei hoje cedo. Reza a lenda que todo mundo um dia, achou que esses dois eram pai e filho. Respeito a opinião e o Shih de todos os fãs de Naruto, pessoa, odeio Naruhina, eu. Quando você compra uma máscara de proteção contra o coronavírus, mas nela vem escrito Mad in China, será que eu uso essa porra? Respeito a opinião e o Shih de todos os fãs de Naruto, pessoa, odeio Sazuzaco, eu. Expectativa, Zeki manipulando Eren, realidade, Eren fez o roteiro do anime. Cinco segundos para deixar o like e se inscrever, ou dez anos de azar. O quão longe você iria por mim, meu? Existe amizade mais verdadeira que essa? Olha só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Você já provou. Você é um grande bicha. Pov, você parece o Sasuke. Seria a luta mais rápida de Naruto. Por que o Lee não jogou os pesos no Gaara? Naruto-kun. Tente não gozar Kaka, reagindo às minhas inscritas dançando funk. Melhores músicas eletrônicas pra games 2020 contando o Kakashi. Caraí, o menor é o Shikamaru. Acreditar em si mesmo já faz você sair na frente. Melhores lutas. Melhor desenvolvimento de personagens. Mortes impactantes. Melhor arco. Melhores vilões. Poderes criativos e apelões. Obrigado Jojo Leon. Caraí senpai tá pesadão. A arte é um fuzil. Obrigado por salvar minha vida. Eu nem existo. Eu cresci junto com você Naruto. Comer chegando no aniversário do meu primo para devorar tudo. Até a irmã dele. Estou começando a ver uma tendência aqui. Fãs de Naruto depois do Naruto. Apanhar de um vilão genérico semanal. E no fim vencer por pouco via roteiro. Onipotente. Ser o número um para ser como o seu ídolo. Ser o número um para proteger os seus amigos. Ser o número um para ser reconhecido por todos. Ser o número um para encontrar um tesouro. Ser o número um para comer uma freira. Sete bilhões de peixe. É o que sua mãe come por dia. Seria válido se você não usasse foto de Naruto. Não é um Naruto. É a Rinata. Naruto. A história de como um garoto sonha em ser presidente. Sem nem ao menos ter passado no fundamental. Sinopsis. A raposa de nove dedos. É isso aí Sakura. Eu sou gay. Caso não tenha notado Naruto também é. Que? Eu não sou gay. Claro que me levou até na guate. Porque tocava música maneira. Mas você fez amor comigo. Não não. Na verdade você deu porque quis. Você é um sábio certo. Sim? Então me diga como eu deixo de ser feio na internet. Essa é fácil. É só não postar foto. Saco FDP. Eu e meu amigo estamos brincando e acabamos quebrando algo. Nós dois. Parece que nossos momentos finais se aproximam. Você parece muito calmo sobre isso. Meu velho amigo. É inútil ter. Outro tipo de reação agora. Por favor use brinquedos. Ok. Qual você quer? Como eu queria ser na escola. Como eu fui na escola. O Itachi sem as linhas de estresse. É exatamente igual ao Sasuke. Talvez eles sejam irmãos. Três cervejas e já tá morrendo pqp. Nem almocei hoje pô. Eu. Bate uma pra mim. Minha colega. O que? Eu. Uma foto. Minha colega. Ah. Eu. Pega aqui meu pau. De selfie. Imagina levar um tapa na cara de algum personagem de Haikyuu. Dá até um arrepio, cê é louco. Sabe o que esses dois dedos podem fazer? Me levar ao delírio? Não. Cara que assistiu o Boco no Pico. Cara que assistiu o Shoujo Ramune. Mesmo que se esforcem os feios continuam feios. Peguei a indireta. De acordo com a bateria do seu celular. Quem seria sua dupla Nakatsuki? Uma a 24%. 25 a 49%. 50 a 74%. 75 a 100%. Doutor Estranho errou o feitiço. Automaticamente no universo de Boco no Hiro. Fevereiro de 2020. Esse negócio de covid acaba em junho. Fevereiro de 2022. Aí você abre a revista pensando que é anime. Você não vai clicar. É aquele ator porno que você nunca achou. Eu não vou. Sério dá pra ver seu pau duro a 200 metros daqui. Ele pode estar. Mas no final quem decide as coisas aqui sou eu. E eu prefiro morrer do que ver mais um sequer. Quanta determinação. O homem que domina seu pau até o demônio se arrepia. Quando você é otaku. E precisa sair do quarto para pegar comida. Filho. Papai. Mamãe e papai. Mamãe e papai. Mãe e pai. Isso, isso, isso. Minha mãe e meu pai. Eu tenho mãe e pai. Meu filhoso está vivo. Meu filho. Meu filho voltou. Motorista do ônibus quando se encontram. Pilotos de avião quando se encontram. Pokébola é o caraco. Aqui é Jesus Cristo. Brincadeira aqui com eu matuto. Aí tu vai gravar eu, é? É. Me diga o nome do animal com a letra A. O nome do animal com a letra A? É. Elefante. Por que está chorando, querida? Meu pai não está em casa. Eu não morri para você abandonar a sua família. Família, vai. Olá, meu amendoim fofinho. Eu voltei. Os inscritos que depositaram as toranjas no último vídeo foram esses aí. Se você quiser aparecer aqui no final do vídeo, também é só comentar um emoji de toranja no meu comentário fixado. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve para fortalecer a firma. Aproveita e clica nesse vídeo que está aparecendo aí para você continuar se divertindo com mais memezinhos de anime. É isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.